Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo? Olga, Marieta e Terencio estão conversando. Olga mente para Marieta dizendo que o sonho dela é pintar, quem sabe até vender quadros para pagar as dívidas. Pergunta se a Marieta sabe onde ela consegue tinta óleo. Marieta diz que sabe onde conseguir tinta óleo e telas para Olga. Olga fica toda feliz e no dia seguinte, Olga vai no salão e diz, ai mamãe, vim fazer as unhas e lembro o que me prometeu. Marieta e Olga vão falar com Joia e com Beleza que estão pintando quadros para vender. Olga pede tintas emprestadas. Joia e Beleza dizem que não. E a Olga diz que se eles não emprestarem tintas e a tela que ela escolher, ela conta para o prefeito que eles fizeram caricaturas do prefeito nos muros da cidade. E Joia e Beleza emprestam tintas e tela para Olga. Marieta diz que é um absurdo a Olga ficar chantageando as pessoas. E a Olga ainda manda o Joia e Beleza não contarem para ninguém que ela vai pintar quadros. A Olga pega as tintas e a tela e leva na casa da Bárbara. E a Bárbara diz, mas já conseguiu, que rápida. Mas ninguém vem descobrir que foi você que arrumou a tela e as tintas. E a Olga diz, claro que não. E olha, consegui a foto da pata-choca com o fotógrafo da cidade. Bárbara pega a foto e diz, era exatamente isso que eu precisava. E a Olga diz, dona Bárbara, a senhora convenceu o palhaço a pintar o quadro da pata-choca. Mas como que um quadro vai separar a pata-choca do Danilo? Eu não entendo. Bárbara diz, quando você ver o quadro, minha querida, vai entender. O Danilo vai subir pelas paredes de raiva. Ele vai ficar tão furioso que não vai deixar nem ela se explicar e vai se separar da golpista. Mas enquanto eu levo as tintas e a tela para o palhaço, você continua com o plano. A Olga diz, o que devo fazer? E a Bárbara diz, descubra que dia a Ana Francisca vai levar o quadro para casa. E depois arrume quem possa fazer a troca. A Olga diz, trocar os quadros. E a Bárbara diz, sim. O Danilo vai subir pelas paredes. Logo em seguida, a Bárbara chega no circo com a tela e as tintas e a foto da Aninha. O palhaço diz que vai pintar o quadro, sim. E diz, mas peraí, Bárbara, é para fazer mal para alguma pessoa? E a Bárbara diz, claro que não, apenas uma brincadeirinha. Enquanto no sítio, o Timóteo está tristinho e a avó Carmen se aproxima. Mas por que você está assim, que as oreias caídas, feito burro em dia de chuva, hein? E o Timóteo diz, avó, é a Márcia. E a Márcia, mas ela está diferente, avó. Timóteo começa a chorar e a avó Carmen diz, aí, para de chorar, que você já é grande, o Timóteo. E o Timóteo chora no colinho da avó Carmen, dizendo que acha que perdeu a Márcia para sempre. Enquanto o Vivaldo vai no joalheiro, manda ele fazer um anel de esmeralda. E diz que a moça vai lá para confirmar que a joia é verdadeira. E o joalheiro diz, mas quem é a moça? E o Vivaldo diz logo, você saberá. Enquanto a Ivete está espiando e vê o Vivaldo sair da joalheria e dizer, será que ele foi comprar uma joia para mim? Claro, eu vou fingir que não sei de nada. Enquanto na estrada, Márcia está guiando o carro. Nisso o Vivaldo se joga na frente do carro e a Márcia diz, ô, bem, é, não tem mais nada para fazer, eu não sei ficar seguindo a minha pessoa. Hein? Aí que eu tenho que visitar a cliente, bem, é. A Ninha ainda marcou reunião com todo o pessoal da fábrica. E o Vivaldo diz, eu vim para te dar uma prova que eu mudei. As minhas intenções me mudaram. E a Márcia diz, mas que prova, bem? E o Vivaldo diz, eu fui no joalheiro e encomendei um anel caríssimo para você. E a Márcia diz, ah, é? Uma joia de verdade, é, bem, é. Duvido, deve ser falsa, o senhor aí só me deu joia falsa, né? E o Vivaldo diz, vá, o joalheiro, você mesma e comprove que eu mandei fazer um anel para você. E a Márcia diz, eu e não, joalheiro. E o Vivaldo diz, exatamente. Você vai ficar muito feliz. E a Márcia diz, pois eu não vou. E quase atropela o Vivaldo. Chega em frente à fábrica e diz, mas será que é um anel de verdade? Mas, eu não vou nem ver, porque eu sou honesta. E entra na fábrica. Enquanto o Vivaldo está voltando para a cidade, falando, com certeza a Márcia vai ver o anel. Nisso, Márcia entra na cozinha e todos já estão esperando para a reunião. Márcia pede desculpas, o atraso. E o Timóteo, mas o que aconteceu? Que você atrasou, Márcia? Algum caixa de boi passou na sua frente? E a Márcia diz que sim. E nisso, a Aninha começa a reunião. Aninha diz, a fábrica está quase falida. Está quase fechando as portas. E todos ficam ó. E a Aninha diz, eu não tenho dinheiro em caixa. Não tenho dinheiro nem para pagar o salário de vocês. E a Jezebel diz, é claro que a fábrica está quase falindo. Ana Francisca, você não tem experiência em administrar. Me devolva o cargo de diretora. E eu farei esta fábrica subir como um balão. E o Epaminondo diz, muito bem. Aninha diz, quando eu retomei a fábrica, ela já estava endividada. A Jezebel diz, ficou endividada porque usou o capital da fábrica para pagar o resgate da pestinha do seu filho. E a Aninha diz, mexeria de novo a Jezebel. Roseli diz, a culpa não foi da Aninha, foi da Jezebel que contratou aquele cozinheiro maluco. E o Eugênio diz, é ele não atendia os pedidos direitos. Dona Ana Francisca, quando pediam borboletinhas, mandava besouros, lagartixas. Reginaldo diz, é fato, as dívidas aumentaram com as evoluções. Depois que a Jezebel assumiu. E o tio Margarit, eu posso dizer, vocês que não está feito bobo. Não importa quem fez ou não fez a dívida. O que importa é pagar a dívida. Miguel diz, a Aninha tem uma proposta para fazer para vocês. A Aninha diz, eu estou vendendo as minhas joias para pagar as dívidas mais urgentes. Mas eu não tenho como pagar o salário de vocês. Enquanto isso, Margot e Beto estão conversando. E Beto diz para Margot que aceita o convite da Margot em trabalhar no hotel. Gigi ouve e diz, vai trabalhar aqui, Beto? Vai montar um salão? E a Margot diz, Gigi não se meta. E o Beto será o gerente, o seu patrão. Gigi fica furiosa e vai reclamar com o Kinkas e com o Araújo. E diz que ela tinha que ser a gerente. Porque ela trabalha ali faz tempo. E que a Margot só está dando emprego para o Beto. Por algum outro motivo. E o Kinkas diz que a Margot e o Beto estão se gostando. O Guilherme chega, ouve e fica furioso. E vai falar com a Margot. E chega no restaurante. E diz, Margot, você disse que ia fazer de tudo para cuidar, salvar a graça e o meu filho. E está aí, falando com esse rapaz. E o Beto diz, não fale assim com a Margot. Guilherme diz, você disse que tinha mudado. Que queria que eu te respeitasse. Que eu tivesse orgulho de você por ser a minha mãe. No entanto, como pode exigir o meu respeito? Hein? Dando emprego para esse aí. Um interesseiro. Margot diz, o Beto é apenas o meu amigo. O Guilherme sai furioso. E nesse, o Beto diz para a Margot. Que não quer que a Margot fique brigada com o Guilherme. Margot diz que ama o Guilherme. Mas que o Guilherme não pode se meter na vida dela. E o Beto diz para a Margot que então ele fica. Margot diz que gosta do Beto mesmo sabendo a diferença de idade deles. E o Beto diz que no coração não há diferença de idade. Vai para beijar, Margot. Celina entra correndo e diz que a Graça não está nada bem. Margot e Beto vão ver a Graça. Graça está passando muito mal. Está com muita febre. E está prestes a ganhar o neném. Margot fica apavorada. E o Beto corre chamar o Dr. Paulo. Que fica super nervoso enquanto isso na fábrica da Aninha. Os funcionários dizem, como que a senhora não tem como pagar o nosso salário? E a Aninha diz, bom, o dinheiro que eu consegui com a venda das joias é para tocar a fábrica. Conseguir comprar chocolates. E a Gisebel diz, epa, não vai dizer que eu vou ficar aqui trabalhando no tacho de graça. E a Roseli diz, você é a única que não pode reclamar. Era para você estar na cadeia. Só saiu porque a Aninha foi bondosa. E a Gisebel diz, como eu sofro. Tenho que ficar ouvindo essa baleia gorda me dá ser irmão. E a Epaminondas diz, eu não vou trabalhar de graça. A Aninha diz, quem não puder ficar nessa época difícil, bom, ficará livre para ir embora daqui. Mas quem ficar e me ajudar a reerguer a fábrica mais tarde terá parte dos lucros quando eu conseguir salvar a fábrica de chocolates. E a Gisebel diz, e quem for embora receberá o seu salário ao menos. E o tio Margarida e Ana Francisco, mas tire do meu salário para pagar quem não quiser ficar. Tire do meu, do Timóteo, da Dália, da Marcia, de tudo nós. E a Aninha emocionada diz, eu agradeço. A Aninha diz, quem quiser ir embora, passe no escritório mais tarde, acertaremos as contas. Roseli, você fica? E a Roseli diz que sim, que fica para ajudar a Aninha. Reginaldo diz que também fica e que vai ajudar a salvar a fábrica. E os funcionários começam a dizer que não fica, o Epaminondas diz que não fica, várias pessoas vão embora. E a Aninha diz, e você, Eugênio, você fica? E o Eugênio diz sim, tudo o que eu sei, aprendi com o seu Margarida, sou amigo de vocês. A Aninha agradece e diz, e você? Estolfo fica, e o Estolfo diz que fica cuidando da loja para a Aninha. Aninha agradece e a Sezebel diz, eu fico, minha querida, para ver você cair de cara no chão. Eu quero ver você despencar. Eu te margarizar, fecha a matraca, ou lambesgoia. Que você vai ficar, porque não tem para onde ir, já que ficou, vai trabalhar para o tacho, mexe o tacho, lambesgoia. Nisso, vários funcionários saem da fábrica, Alga está passando em frente e perguntam o que está acontecendo. Epaminondas diz que a Aninha não tem dinheiro para pagar os funcionários e Alga fica comemorando. Enquanto Guilherme e Danilo estão conversando, Guilherme diz que ficou quase louco quando viu. Amargou com Beto, porque ele estava muito nervoso, porque a graça não está nada bem. E ele está morrendo de medo que a graça perca o bebê. E o Danilo diz, porque não traz um médico de outra cidade? O Guilherme diz que está tentando. E o Guilherme diz, mas você ao menos está feliz no casamento, meu amigo? Danilo diz sim. Eu e a Aninha nos amamos, mas vou confessar que estou morrendo de ciúmes daquele. Miguel, não vejo a hora de ele ir embora daqui. Guilherme diz, está com ciúmes mesmo. E o Danilo diz, eu não vejo a hora. Ele vai embora daqui. Ele ama a Aninha. Eu confio na Aninha, mas eu vou me sentir muito melhor quando o Miguel ir embora daqui. Enquanto isso, a Aninha está na loja conversando com o Miguel. E diz, eu sei que você já consertou o balanço da Prestes a ir embora, mas fique para me ajudar. Miguel diz, eu fico. Miguel faz carinho na Aninha e diz, não posso recusar um pedido seu. Bem, na hora, Danilo chega e fica furioso. Enquanto na cozinha, Timóteo pergunta por que a Jezebel ficou. E a Daí diz, mas por que o Timóteo? Porque ela não tem onde ir. É por isso. E mexe o tacho a Jezebel. Enquanto isso, a Aninha diz para o Danilo que vários funcionários foram embora da fábrica ficaram apenas funcionários fiéis. E ela pediu para o Miguel ficar para ajudar. E o Danilo diz, não acredito que você pediu para ele ficar de novo. Enquanto isso, no escritório, Roseli diz que vai fazer de tudo para ajudar a Aninha. Se for preciso, vai para o tacho. Reginaldo diz que também, que se ensinarem ele, ele vai trabalhar na cozinha para ajudar a Aninha. Selma entra e diz que também vai trabalhar na cozinha, se for preciso, que vai fazer de tudo para ajudar a Aninha. Mas que logo ela terá que pedir licença, porque vai casar com Maurício. E a Roseli diz, todo mundo está desencalhando. E o Reginaldo diz, não se preocupa, Roseli é sempre um chinelo velho para o pé cansado. Enquanto Aninha e Danilo estão conversando. E o Danilo diz, por que não me pediu empréstimo, Aninha? O Aninha diz, eu sei que teu pai é fazendeiro, tem posses, mas eu sei também que o dinheiro da colheita deste ano é para plantar novamente. Dinheiro que entra e sai. Entende, Danilo? E eu acho que as dívidas da fábrica são bem maiores do que pensa. Danilo diz, eu sei. A Aninha diz, eu vou vender a casa na Argentina também. Danilo, os meus bombons estão vendendo muito. É uma fase difícil, mas eu vou vencer. E quem ficar na fábrica vai ganhar junto comigo. Danilo diz, eu sei. E a Aninha diz, eu sei que você ficou triste porque eu pediu para o Miguel ficar. É que eu preciso da ajuda dele. É por causa dele que você está nervoso, né? Danilo diz, eu fiquei louco quando vi ele tocando. Você, ele parece um carrapato, está sempre grudado em você. Aninha diz, por favor, Danilo, você disse que não teria mais ciúmes. Não estrague o que há de mais lindo entre nós dois. Com esses ciúmes, bobo. Danilo beija o Aninha. Enquanto o palhaço está lá pintando o quadro. E a mulher barbada chega e diz, que quadro é esse? O palhaço diz, é uma obra de arte. Enquanto a Alga vai falar com a Bárbara. E a Bárbara diz, o palhaço já está pintando o quadro. Alga, agora é com você. Alga diz, a pata choca está indo à falência. Logo, logo, ficará sem o Danilo. Então, eu irei agarrar o Danilo. Enquanto Epaminondas vai falar com a Pureza. E diz para a Pureza que se demitiu. Que vai tentar conseguir um emprego de morto-mãe. Uma casa chique, porque ele é chique. E diz que geralmente as pessoas ricas gostam de contratar um casal. E pergunta se a Pureza não quer casar com ele. Pureza diz que no dia seguinte dá a resposta. Assim que Epaminondas sai uma mulher com cinco crianças. Chego e pergunto quem é aquele homem que acabou de sair. E a Pureza diz que é Epaminondas. Que no dia seguinte ele vai voltar ali no mercado. Enquanto isso, o doutor Paulo está examinando a graça. Que não está nada bem. A graça diz, me diga como eu estou. E o doutor Paulo diz, não se preocupe. É normal, febre antes do parto. Não se preocupe. Doutor Paulo sai do quarto. E a Margot diz, fale a verdade, doutor Paulo. Como a graça está? Doutor Paulo diz, a pressão da graça está muito alta. Eu receitei um remédio para ela. De agora em diante deve comer apenas tudo sem sal. E o Beto diz, se me emprestar o carro, vou em outra cidade procurar um médico mais experiente com todo respeito, doutor Paulo. E o doutor Paulo diz, eu não me ofendo. Pode chamar outro médico. Doutor Paulo está saindo do hotel. Vê a Lilia, cumprimenta a Lilia, diz que não quer falar com o doutor Paulo, que está ofendida. O doutor Paulo diz que é ele que está ofendido com a Lilia. Enquanto o Bernardo e o Cássia estão tomando sorvetinho, o Alga se aproxima. O Alga diz, que bom ver as pombinhas juntos. O Bernardo diz, mas logo tenho que trabalhar, preciso ajudar a Aninha. E o Alga diz, que bonito ajudar a Aninha. E a Cássia diz, você acha bonito ajudar a Aninha? E a Alga diz, claro que sim. Quando a fábrica sair do buraco, Bernardo terá um ótimo emprego. Você está um amigo dela, não é, Bernardo? Mas me diga, a Aninha já levou o quarto que o Miguel pintou para casa? Bernardo diz que não gosta de fazer mexericos. E Cássia diz que também não gosta de falar da vida dos outros. E a Alga diz, ora, Messa, você não se diz amigo da Aninha, então? Ela levou o quarto ou não. Bernardo diz que ainda não, por conta dos ciúmes do Danilo. E a Alga diz, você deveria fazer uma surpresa para ela. Levar o quadro, assim, seria uma prova de amor do Danilo. Convença o Danilo a levar o quadro. Ela ficará tão feliz. Logo em seguida, a Alga vai falar com o Peixoto. E diz que em breve o Peixoto terá que fazer a troca de um quadro. Que será uma prova de amor. E o Peixoto diz que faz tudo o que a Alga mandar. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.